De iniciativa da Biblioteca Pública Benedito Leite, o projeto Terça do Cordel, em parceria com a Tapera do Cordel, tem como objetivo fomentar o gênero literário que é patrimônio cultural e material brasileiro e, claro, os cordelistas maranhenses. Primeiramente, dizer que é importantíssimo estar tendo esse avanço do Cordel do Maranhão aqui nesse momento. Por quê? Porque temos a Terça do Cordel, que é um evento da Biblioteca Pública, em parceria com a Tapera do Cordel, o coletivo cultural, que é o coletivo mais antigo de cordel do Estado. E aí a gente tem a oportunidade de trazer o nosso cordel e conhecer também a produção dessa meninada nova, dessa nova geração do cordel, ter a oportunidade de estar com Raimunda Frazão, que é uma expressão do cordel maranhense, que está com o Paulinho nocego. Então, isso representa muito para o nosso cordel. A primeira edição do projeto foi realizada no ano de 2021, de forma virtual, com apresentações de cordelistas dos diversos municípios maranhenses. Em 2022, o projeto voltou de forma 100% presencial, com edições mensais realizadas na Biblioteca Pública Benedito Leite. O projeto passou a ser itinerante e o primeiro espaço a receber esse novo formato foi o Centro Socioeducativo Canaã, vinculado à Fundação da Criança e do Adolescente. É uma felicidade muito grande. Eles já nos visitaram na biblioteca, levando os jovens e os adolescentes para lá. E agora a gente faz isso, vem para cá. E o que a gente quer é poder visitar todos os centros, em todas as regiões de São Luís. E esperem aí, porque a gente vai levar o Terça do Cordel para o Maranhão todinho. Essa é a determinação do governador. A partir dessas oficinas, desses estímulos, esses adolescentes, eles passam a ter mais estímulos nessa produção textual, que às vezes é algo que não estava muito em evidência quando eles estavam lá fora. E aí, quando eles chegam aqui, passam a ser motivados a produzir. E isso, com certeza, muitos deles levam para pós-medida cautelar. Durante a programação que levaram os socioeducandos a despertar o interesse pela literatura de cordel, houve troca de experiências literárias entre os adolescentes e cordelistas renomados, que ajudaram os iniciantes na prática do gênero. Ela é muito importante porque ela traz para dentro de um espaço que também é de educação, de socialização de adolescentes, de reconstrução de vínculos, de valores. O cordel como uma literatura importante para a construção de identidade, de cultura, de cidadania dos adolescentes. Meu time é vencedor, né? Vou ver o estado alto, eu sei pelo tricolor. O Maranhão tem torcida, eu também sou torcedor. Sou da torcida querida, vamos lá nessa partida, meu clube é vencedor. Mãe, minha rainha. Minha mãe é uma rainha, o amor da minha vida. Me dá força todo dia para que eu aprenda nessa vida como ganhar em uma partida.